Eita poxa, eita poxa, meu Jesus Jericórdia, o que é isso senhor? Filma! Meu Deus, calma! Fica longe da minha fortaleza, ou vou esmagar você como o verme que é. É mesmo? É? Fica longe da minha fortaleza. Fica longe da minha fortaleza. Fica longe da minha fortaleza. Não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum tipo de propósito, é simplesmente pessoas se machucando aleatoriamente. Fica longe da minha fortaleza. Fica longe da fortaleza. Fica longe da fortaleza. Fica longe da minha fortaleza. Fica longe da minha fortaleza. Oh! 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 Naquele fogo, e revolucione essa parte de novo, e isto! Tomara que meu mestre deixe seu cadáver pra eu brincar! HA! GAYE! Fica noção de Marlboro! Oh, yeah! Oi! 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 Stop! O que dá para eu fazer? Existe algum remédio para essa tontura? Algum remédio que eu posso tomar para ressaca? O que dá para eu fazer? O que dá para eu fazer? O que dá para eu fazer? Nada passa de mim. Nada passa por mim. Fala! Não me diga! O que dá para eu fazer? Para aqui, guardião. Planejou bastante. Lutou bastante. Agora, acho que você sofre bastante. Não creio. Não me diga! Não me diga! Meu mestre quer fazer carne moída de você. Mas nós faremos por ele. Sim. Hum, é mesmo! Não me diga! 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 Úte por mim agora Sirve O que ordenar? Vou entregar seu carinho O que ordenar?